Pô, meu amor, demorou tanto. Parece que essa feira em Frankfurt... Não havia feira nenhuma em Frankfurt. Eu menti pra você, meu amor. Eu estava em Cancún. Mas você me disse que... Como é que você acha que eu ia manter o meu bronzeado em Frankfurt? Eu acho que nem no verão de lá alguém consegue manter a cor assim de sol, não é? E a feira? Eu menti. Eu inventei essa tal feira em Frankfurt. Eu fui até Cancún e direto de lá. Peguei um jatinho, fui até Cozumel. Cozumel é uma ilha do Caribe Mexicano. Aliás, um lugar maravilhoso. Você vai adorar. O dia que você conhecer e vai conhecer. Comigo, nós dois vamos só pra passear. Você vai adorar. Mas de Cozumel eu peguei um barco e fui até uma ilhota. Que tem na região. Lugar ideal pra um... Lugar ideal pra um resort. Uma tacada de milhões e milhões de dólares. Espera um pouquinho. É uma tacada de milhões e milhões de dólares. Só que eu precisava, meu amor. Eu precisava conhecer o lugar. Eu precisava conhecer a viabilidade ou não desse investimento. Um investimento muito, muito grande. Eu precisava ter certeza se realmente o lugar era aquilo que me diziam, que eu imaginava. Enfim. Foi uma semana. Mas uma semana de reuniões sigilosíssimas, intermináveis, com dois suíços e a gente ali negociando, trabalhando, imaginando. Mas... Eu vou te contar uma coisa. Vale e vale muito, sim, esse investimento. Não, mas por que você mentiu pra mim? Por quê? Porque essa história... Porque você sabe que esse tipo de negócio... Por favor, Ana Luísa, você sabe que nesse tipo de negócio o sigilo é fundamental. Não, mas sigilo comigo, Antenor. Não é com você, meu amor. Você sempre me falou abertamente... Eu conheço você. Por favor, me entenda. Eu sei quem você é. Você sempre foi discretíssima. Só que o mundo... O mundo tá assim. As coisas mudaram. E você não conhece mais esse mundo. Você é muito confiante. O que é uma virtude em você. Você é uma pessoa que confia nos outros. Mas essa... Essa sua amizade com Marion Novaes, por exemplo, isso me deixa... É difícil. Imagine que você... Veja bem, sem querer... Sem querer que você comentasse isso com Marion Novaes. Essa mulher não é confiável. Não é, meu amor. Se você confiasse... Entenda que se também esse tipo de... De sigilo. Se essas conversas que eu tive lá fora... Chegassem aos ouvidos do Cristóvão. Me diga. Cristóvão que tá há um bom tempo tentando se aproximar desses dois suíços. O que que ia ser? Eu não podia deixar transpirar nada. Entenda isso. Eu sei. Eu sei. Eu juro que eu te entendo também. Talvez eu tenha exagerado. Talvez eu tenha. Mas... Eu não podia arriscar, meu amor. Mas, Antenor, você não vê que mentindo pra mim você se arriscou muito mais? Acho que você não tá me entendendo. Não fique dando bronca em mim. Procura me ouvir. Por favor. Ana Luísa, se eu soubesse como eu me senti culpado em ter que viajar no dia do aniversário do nosso casamento. Pense você também. A vontade que eu estava lá era de voltar correndo e contar tudo pra você. Dividir com você. Como eu sempre dividi. Essa era a minha vontade. De estar aqui contando. Você participando. Mas... Negócios. Negócios. Eu só posso dizer isso. Perdoa. Perdoa a mim. Perdoa a este marido imperfeito que você tem. A este marido desconfiado que você tem. Perdoa. Perdoa. Você. 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 Você que é tão... Tão pura. Você que é tão correta. Ô, meu amor. Você que é tão superior a mim. E eu... E eu te amo tanto. Tanto. Eu tive o maior cuidado em abrir essa garrafa pra não fazer barulho nenhum. Porque eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse uma surpresa pra você. Pronto. Assim que eu queria. Por favor. Ah, meu amor. Há esses... 34 anos.